Há certos dias nos dias da vida Por meu contrato canto meu sucesso Enquanto isso em outra nação O povo inteiro por justa razão Juntou seu canto ao canto do cantor E juntos cantam a mesma canção Acinzentou o dia pelo mundo A luz do palco ilumina o rosto Da humanidade em seu divertimento Da humanidade em seu divertimento E poucos sabem que neste momento Ouvi pro gosto de outros irmãos Mataram o homem em seu pensamento Mataram o homem em seu pensamento Ouço o acorde da introdução Entro no palco e canto a canção Canção azul pra divertir a vida Canção de sul, de norte, pouco importa Contanto seja por muitos, querida De mãos aflitas vem a recompensa Pela beleza da canção cantada Canção vivida, bem interpretada Canção vivida, bem interpretada Corpo inclinado em agradecimento As palmas cessam, o povo fica atento Estranhamente ainda estou curvado Estranhamente ainda estou curvado E de repente rompe o silêncio A voz de um canto que ficou calado Quando eu cantava a canção citada Mudei de tom e somente cantei O hino livre que meu ódio fez De que vale meu canto e a flor Se meu canto não tem mais razão Se a flor que nasceu pra ser livre Foi cortada com sangue e canhão Acinzentou o dia pelo mundo A luz do palco ilumina o rosto Dá humanidade em seu divertimento 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 A CIDADE NO BRASIL